Olá pessoal, você está na CBF TV e este é o show da rodada desta quarta-feira. Na 17ª rodada da Série B, os líderes Ceará e Vasco tropeçaram. E os artilheiros Rodrigo Pimpão, Magno Alves e Jael não balançaram as redes. Mas mesmo assim, tivemos muitos gols. Confere aí. Pela Série B, nesta terça-feira, o Havaí foi ao Canindé e derrotou a portuguesa por 3 a 1. Diego Felipe abriu o placar para os catarinenses de cabeça. Os anfitriões empataram também de cabeça com o Djalma. No fim do segundo tempo, Hebson fez o segundo e Roberto o terceiro do Havaí. Em casa, o Joinville saiu na frente do Boa Esporte com o Fabinho. Fernando Caranga empatou ainda no primeiro tempo. Mas no segundo, de pênalti, Marcelo Costa garantiu a vitória catarinense por 2 a 1. No Durival Brito, Paraná Clube fez 1 a 0 no Icasa, com Thiago Alves de cabeça ainda na primeira etapa. Na Arena Pernambuco, teve gol para todos os gostos. O primeiro foi de Roger Gaúcho para o Oeste. De cabeça, Marcelo Risso empatou para o Náutico. Everton Dias colocou novamente os paulistas na frente. Mas, em um lindo voleio, Crislam empatou. O gol empolgou os donos da casa, que fizeram o terceiro com o Canhete. Final, Náutico 3, Oeste 2. Em Natal, Adrianinho marcou um golaço e fez 1 a 0 Ponte Preta no América. O segundo da ponte foi de pênalti, bem batido por Rafael Costa. Já no estádio Presidente Vargas, o líder Ceará sucumbiu diante do ABC. Renato abriu o placar para os potiguares. Marlon Contra empatou. E, novamente, Renato fez o segundo dos visitantes. Jogando em casa, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense de virada. André Luiz fez o primeiro, mas Vitor Oliveira e Luizinho garantiram a vitória dos paulistas. No Independência, a noite foi dos veteranos. Mancini abriu o placar. E o Vina fez o segundo do América Mineiro na vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense. Em Brasília, Jamie e Júnior Xuxa fizeram 2 a 0 para o Vila Nova sobre o Vasco, que descontou com Carlos César. Em São Luís, Sampaio Correia e Santa Cruz não saíram do 0 a 0. E agora você acompanha comigo como está a classificação da Série B. Olha só o equilíbrio. Com 31 pontos, o Ceará e o Vasco seguem na ponta mesmo tendo perdido. Mas olha só, hein? O Havaí vem logo atrás com 30. E o América Mineiro, que chega ao G4, tem 29. Todo mundo ali bem pertinho. Mesma pontuação, esses 29, aliás, do Joinville, do artilheiro Jael. Em nono lugar, o ABC foi a equipe que mais subiu nessa rodada, ganhou 4 posições. O América de Natal, que vocês viram, né? Vinha embalado pela classificação na Copa do Brasil, ganhou bem do Fluminense, acabou sendo derrotado em casa e caiu para 13º. Agora na zona do rebaixamento, estão Bragantino e Oeste, com 16 pontos cada um, Portuguesa com 13 e Vila Nova com 11. E essa quarta-feira vai ser quente na Série A, hein? Oito jogos agitam a 16ª rodada. Dá só uma olhada. Na Arena Pernambuco, o Sport recebe o Palmeiras, às 19h30. Nesse mesmo horário, a gente tem mais dois jogos. Santos contra Atlético Paranaense, na Vila Belmiro. E Figueirense recebendo o Botafogo, no Orlando Scarpelli. Agora vamos para os jogos das 9h. O Coritiba enfrenta o Vitória, no Couto Pereira. Já o Criciúma vai até a Fonte Nova enfrentar o Bahia. Por último, os jogos das 10h. O Flamengo recebe o Clube Atlético Mineiro, no Maracanã. O Internacional mede forças contra o São Paulo, no Beira Rio. E Chapecoense e Fluminense fazem a partida da Arena Condá, às 10h também. Muito bem, eu me despeço por aqui, mas amanhã eu volto trazendo muitos gols para vocês. Fiquem ligados e até lá! Tchau, tchau! E aí